Bom dia pessoal, tudo bem? Hoje eu comecei o vídeo assim diferente, né? Falando pessoal, porque todo dia eu começo falando minhas amigas e meus amigos, né? Então hoje como é domingo, né? Vamos mudar um pouco aí o repertório do começo do vídeo, mas e como que vocês estão aí? Como que tá o domingo de vocês? Meu cachorro já tá aqui brincando, vou dar uma olhada ali, ó. Já catou a bota dele, ele acha que a gente tá falando com ele quando tá gravando e ele já corre pegar um brinquedo, sabe? E olha ali, ele quer participar já do vídeo, dá uma olhada, ó. Ele pensa que tá falando com ele e já vem aqui trazer o brinquedo. Aqui, ó, eu não fiz o vídeo ainda pra vocês de como ficou a minha cozinha, né? Que eu comentei com vocês que eu ia tirar umas coisas aqui da cozinha, né? Que meu rapaz levou pra Cascavel. E eu tinha uma mesa aqui nessa cozinha, que inclusive ela era uma mesa nova de vidro, só que ela era muito grande. E quando ele alugou o apartamento ali em Cascavel, eu falei pra ele, eu falei, ó, pode levar essa mesa, porque lá no apartamento dele tem um canto que ficou linda a mesa. Parece que foi feito pra mesa aquele lugar, sabe? Eu falei, então pode levar, porque eu falei, aqui é muito grande, pega muito a cozinha aqui, né? Muito espaço, fica ruim de limpar, porque aqui eu queria ter comprado uma mesa menor, só que eu errei no tamanho, sabe? Era uma mesa linda, né? De cadeira preta, acho que tem uns vídeos aí da decoração da minha cozinha, só que na época eu errei o tamanho da mesa. Então ficou aquela mesa de vidro grandona aqui, ruim pra limpar. Então agora a gente pensa numa beleza pra limpar essa cozinha. Eu nem sei se um dia eu ainda vou querer ainda mesa aqui nessa cozinha, viu? Então, porque com essa mesa aqui na cozinha, que eu tinha, aqui nesse canto, ó, onde eu quero pôr minha lava-louça, nem ia dar pra pôr a lava-louça ali, porque eu não ia nem ter como abrir, sabe? A porta da lava-louça. E outra coisa, gente, não é porque eu fiquei sozinha aqui, que meu filho também mudou, né? Ele tá morando em Cascavel hoje. Não é porque eu tô morando sozinha que eu vou deixar de comprar as coisas que eu quero e que eu gosto. Meus sonhos eu vou realizar igual, mesmo que eu moro sozinha, né? Quando chega a visita, né? Tudo, eu posso pôr a minha lava-louça pra funcionar. Então, é um sonho meu e com certeza eu vou realizar. Não é porque eu fiquei sozinha que eu mereço menos, sabe? Você tem que, assim, realizar teus sonhos, valorizar você. Ah, não é porque, ah, eu fiquei sozinha agora, eu não preciso de mais nada. Preciso sim. Tenha tua casa bonita, tenha tua casa bem montada, sabe? A única coisa que eu mandei levar, que nem eu falei, porque aqui era muito grande aquela mesa, ó. O espaço aqui é grande, ó. É enorme o espaço da minha cozinha, que a minha cozinha é muito grande. Mas aquela mesa, ó, pegava tudo essa parte aqui inteira da cozinha, ó. Então, não tinha espaço nem pra passar de lado nenhum, quase. Então, eu, sabe, resolvi tirá-la daqui, porque não adianta eu ter uma mesa gigante no meio da cozinha, né? Um dia, se eu quero adaptar minha lava-louça, que vai ser aqui, né? Que já tem um encanamento pra ela, eu não ia nem conseguir abrir. Então, nossa, foi muito útil pra ele essa mesa lá no apartamento. Aqui, ó, segue as mesmas decorações, né? Com planta. Aqui, eu tenho um cachorro brincando numa cobertinha cor-de-rosa, que essa cobertinha aqui é da cachorrinha, né? Nem dele não é. A dele tá lá na cama da cachorrinha. E aqui, ó, pra quem não ainda... É... Pra quem tá chegando agora no meu canal, ó, aqui é o cantinho do meu cachorrinho. Outro dia eu mostro o cantinho da cachorrinha, né? Porque eles não dormem no mesmo lugar, porque como ele é agitado demais, ele mexe muitas vezes com ela. Então, desde pequenininho, eu coloquei eles dormir separado, nas peças separadas da casa, né? Porque quando ele era novo, ele incomodava demais ela. E ela já é uma idosa, gente. Ela é, assim, uma idosa com saúde, assim, num cachorro novinho. Porque, gente, ela tem 13 anos, com todos os dentinhos na boca, branquinho, coisa mais linda do mundo. Mas, assim, ela se incomoda, ela não quer ficar brincando com ele. Porque ela já é mais parada, né? Mais quietinha. E pode ver que ela nem vem aqui. Se eu tô gravando, ela não vem. Ela fica lá na caminha dela. Agora, ele não. Ele fica aqui, é... Pegando brinquedo. É que, assim, ele é um cachorro de 4 anos, né? Ela tem 13. Então, aqui, ó, deixa eu mostrar o cantinho dele pra vocês. Aqui tem as fotinhas dele, ele, ó. Ele é um budogue francês, né? Acho que vocês já viram nos vídeos, ó. Aí tem foto dele ali com os meus filhos. E ali tem mais uma foto dele, ó. Coisa mais linda quando ele era um filhote. Então, aqui, ó. Aqui veio a minha taça de jiboia, né? Não sei se a imagem tá boa aí pra vocês, por causa da claridade. Então, a minha cozinha, assim, ficou bem vazia, gente. Ficou bem grandona, assim, maior do que já era, né? Então, eu tô amando o jeito que tá. Se um dia eu colocar uma outra mesa aqui nesse espaço, vai ser uma mesa bem pequena mesmo. Assim, eu sabe aquela mesa pra quatro pessoas, mas o vidro em cima pequeno. A outra, também era pra quatro pessoas, né? Só que o vidro dela, gente, era um metro e pouco em cima, era muito grande. Então, o dia que eu pegar outra, com certeza vai ser uma mesa bem pequena. E aqui, ó, tem muita gente ainda aí que não, né? Que não viu ainda, né? A parte dentro aqui da minha casa. Então, hoje, como é domingo, eu tô começando o vídeo aqui dentro mesmo. Eu tinha falado pra vocês que eu ia fazer o vidro dos arranjos hoje, mas como eu fui convidada hoje pra almoçar fora, aí, gente do céu, eu não quis mexer com terra. Porque é triste, né? Aí você sai com as unhas tudo encardidas, como eu sempre ando mesmo, né? Mas daí você sai, assim, com as unhas tudo meio amareladas, porque querendo ou não, gente, não limpa. A nossa terra aqui no Paraná é uma terra vermelha, sabe? A não ser que você coloque as tuas unhas lá no alvejante mesmo, sabe? Porque não limpa, gente. É uma tristeza essa nossa terra aqui. Então, eu pensei, ah, hoje é domingo. Falei, hoje eu não vou fazer o vídeo ainda pra mexer com terra, mas mesmo assim, eu vou mostrar pra vocês aqui, é... os vidros que eu comprei, tá? Então, vocês vão ver que lindo que é que vai ficar os arranjos. Só vou, assim, é... mostrar pra vocês as plantinhas que vai ser... que eu vou pôr nos vidros. Não é certeza ainda que vai ser cada planta aqui, ó, quem chegou aqui cedo, ó. Agora ela veio, ó, tá pra lá agora. Mas ela é bem arisca, assim, ela não gosta muito de sair em vídeo, ó ela ali, ó. Dá uma olhada, ó. E ele vai atrás cheirando ela, ela odeia isso. Ele incomoda ela muito. Aqui, ó, olha que coisa mais linda do mundo que eu comprei esse vidro aqui que eu peguei, gente, ó. Esse aqui, ele vai dar certo pra pôr, por exemplo, assim, esse antúrio, ó. Você sempre me pede pra mim valores de vidro. Olha que lindo que é esse vidro, ó, pra também, pra fazer... Eu vou fazer os vidros, gente, com terra e areia que vocês amaram, né? Eu vou fazer assim dessa vez, com terra e areia também. Os que eu fiz aqui, esses tempos atrás, ó, eu não tenho nenhum mais pra mostrar pra vocês, né, porque eu já vendi. Aí aqui tem esses, que esse aqui eu fiz, né, pra mostrar o andamento dele pra vocês. Olha como ele tá lindo. Esse aqui eu deixei aqui pra recuperar essa planta. E olha como ele tá recuperando, ó, vocês estão vendo? Olha aqui o tamanho dessa folha que vai sair aqui, ó. Então, aqui nem tinha... Quase morreu essa planta, gente. Eu gosto tanto dela, porque eu já tive uma numa taça assim mesmo. Só que como eu vendi, eu quero fazer outro. Porque, gente, era muita beleza naquela planta e naquela taça. Inclusive, eu tenho ela como capa de vídeo aí no canal, tá? Então, voltando que é o assunto, gente. Porque eu sou assim, eu começo a falar uma coisa, eu vou lá na outra, daí eu volto. Olha ali, ó, quem chegou ali agora. Gente, é a coisa mais querida do mundo e quietinha. Aqui, ó, eu comprei esse tipo de vidro aqui. Você sempre me pede, gente, valores de vidro, ó. Esse vidro aqui, ele é altinho, ó. Pode ver que esse antúrio aqui tá tudo dentro dele, com vazinho e tudo, ele é grande. Então, vocês me pedem valores de vidro. Eu assisto muito vídeos de decoração de tudo que lugar do Brasil. Cada lugar é um valor. Então, por exemplo, aqui na minha região, deixa eu falar pra vocês, deixa eu ver se eu consigo tirar esse aqui. Eu vou falar hoje os valores de vidros pra vocês. Aonde eu compro esses vidros, gente, eles não fazem envios, tá? Eu compro ali em Cascavel, ali. Eu não compro num lugar só. Eu tanto compro em Cascavel, Foz do Iguaçu. Mas os valores são muito parecidos. Então, eles, nenhum desses lugares faz envio, né? No Mercado Livre, na internet, eu já vi muito desses vidros aqui e que eles fazem envios. Você compra esses vidros aqui pela internet. Só que, lógico, né, tem o valor dele e tem mais o frete, né? Aí eu não sei porque eu nunca comprei pela internet. Mas se vocês forem nessas lojas, loja 10, loja de utilidade doméstica, loja de decoração, você vai achar muito esses vidros aqui. Talvez, assim, ó, eu não gosto que, às vezes, quando a pessoa pede pra mim, Cleusa, quanto que tu vende o vaso com a planta? Como que eu vou falar um valor daqui? Aqui, eu cansei de ver vidros aí na região de vocês, que é o dobro o preço, sabe? Esses tempos atrás, eu vi um vidro, um vidro, desculpa, eu vi um vídeo que eu não lembro mais se era no Ceagéspa, no Cadeg. Sei que tinha um, assim, um lado lá de decoração, onde vendia vasos, que vendia vidros, sabe? E eu não lembro, gente, eu não sei dizer pra vocês se era um desses dois ou era em outro lugar. Eu sei que era em São Paulo, ali, onde vende plantas. Um vidro, gente, desse daqui, ó, que aqui, vocês estão vendo esse vidro aqui? É aquele aquário grande, ele é o número 6, ele é o maior que tem nesse modelo. Aqui, pra nós, a gente encontra entre R$ 52,00 a R$ 68,00, mais ou menos, dependendo do lugar. Nesse lugar, gente, o mesmo vidro, eu vi a R$ 170,00. Então, daí, como que eu vou falar pra vocês o valor que eu cobro? Ah, de repente, vocês vão achar pouco, de repente, vocês vão achar muito. Então, vocês têm que ver o valor que é na cidade de vocês, montar o arranjo, porque nesses lugares, vende esses vidros pra montar arranjo, viu, gente? Porque você não precisa montar só pra você vender, você pode montar pra tua própria casa, pra você ter uma decoração bonita, né, na tua sala. Porque mesmo que o vidro seja caro e na tua cidade, sai mais barato você mesmo fazer do que você for comprar pronto. Porque se o vidro já é R$ 170,00, a pessoa vai somar a planta, vai somar a terra, vai somar tudo que vai no arranjo e vai pôr uma porcentagem em cima de tudo o que ela comprou, né? Inclusive, o trabalho dela vai junto. Então, com certeza, tu vai... De repente, tu vai conseguir comprar um arranjo ali, você vai pagar o quê? Uns R$ 300 e poucos reais daí pra mais. Dependendo, né, o tamanho de um vidro assim, ó. Com certeza, passa de R$ 300,00, viu, gente? Então, a pessoa que gosta, com certeza, ele tem condições, ele vai pagar. A pessoa que não tem condições de pagar, daí ele não vai comprar, né? Então, tem gente que já falou pra mim, Cleusa, mas daí sai caro. Gente, você faz o arranjo, a pessoa, ou ele vai ter condições de comprar ou não, né? Tem gente que compra coisas muito caras e tem gente que compra coisas muito baratas. Não dá pra você definir quem vai comprar ou não, né? A pessoa sabe que, principalmente, o arranjo de vidro, ele é caro mesmo. Ele não é uma coisa barata. A pessoa já não vai chegar ali achando que vai achar coisa barata, né? E outra coisa, ó, esses pequenininhos aqui, ó, deixa eu ver o valor desse aqui pra vocês. Eu já vou falar o valor mais ou menos daqui, ó, quanto que a gente paga, ó. Esse aqui, gente, olha, eu não sei se dá pra focar ali, ó, mas é R$63,00, tá? Esse vidro alto aqui, ó, R$63,00. Esse aqui eu tô com a planta dentro, não sei o valor dele, mas deixa eu pegar pra mostrar pra vocês. Esse aqui, ó, R$57,00, ó. Só que tudo vareia, sabe? Ó, que nem esse aqui, que é menorzinho, deixa eu mostrar aqui. Esse aqui eu não sei, acho que se eu não me engano, ela tá R$58,00, eu acho. É R$50,00, quase R$59,00, ó, R$58,00 e R$50,00, ó, dá uma olhadinha ali. Esse aqui, se eu não me engano, ele tá R$30,00 e poucos reais, ó, esse aqui. Gente, vocês não ligam ali que tem uma criança gritando, mas eles acordaram agora e tão falando bem alto. É, ó, esse aqui, ó, por exemplo, R$30,00. Se um vidro desse aqui é R$30,00, vamos supor assim, ó, eu não lembro o preço que eu paguei essa planta aqui, porque essa aqui não tem o valor, ó. Mas vamos supor que uma plantinha dessa aqui sai a R$10,00, né? Vamos supor que aqui você já pagou R$40,00, não é mesmo? Então, eu não sei ainda, mas eu vou pôr essa plantinha aqui, ó, nesse vidro, ó. Inclusive, eu tô pensando em pôr as duas junto, pra ficar aquele arranjo bem cheio, que eu acho bonito, né? Você sabe, né, que as pessoas, às vezes, compram com os olhos, né? Então, por exemplo, assim, se tu paga, ó, R$30,00 nesse daqui, mais R$10,00 da plantinha, mais a terra, um arranjo desse assim, pequenininho, você não vai vender menos de R$70,00, com certeza. Tá? R$70,00, olha, R$80,00 tá bem pago nele. Então, gente, ó, que nesse aqui também, né? Essas fitônias tá o quê? R$15,00, eu não lembro o valor, gente, delas. Mas aí, na cidade, vocês devem saber, mais ou menos, né? Tá na notinha, né, o valor delas, não tá aqui na planta, ó. Nenhum delas tem, nenhum tem valor. Então, vocês têm que somar tudo que vocês gastaram, mais a mão de obra, um vidro pequenininho desse aqui, ó. O mínimo que uma pessoa vai pagar em qualquer lugar que ela for comprar, vai sair em torno de R$80,00, mais ou menos isso aí, tá? Pelo menos aqui na minha região. Então, eu não posso somar o valor da tua região. Tem muita gente que pede, Cleusa, quantos que eu vendo um vidro desse? Mas e como que eu vou saber como que a pessoa vende, né? Não tem como saber, porque eu não sei o preço da tua região. Então, é assim mesmo, ó, que nem essas ameoculcas aqui, ó. Ela é uma planta mais cara. Então, um arranjo de uma ameoculca ali, ó, tu vai vender o quê? Uns R$300,00 e poucos reais também. Então, e outra coisa, eu não sei o valor que tá em vocês. Na minha região, ela é uma planta cara. E, às vezes, na tua região, ela é uma planta mais barata. Então, tudo vai depender do valor da tua região e não da minha, tá? Por exemplo, esses antúrios. Eu já vi esses antúrios aqui, lá pra São Paulo. Que eles são bem conta, ó, esses aqui. Pra nós aqui, ele já não é uma planta tão barata que nem lá. Eu já vi esse antúrio aqui, gente. Que aqui a gente paga entre R$25,00 e R$30,00. Eu já vi lá naqueles lugares lá em São Paulo pra vender a R$15,00, né? Aqui nunca vai achar um valor desse. Então, por isso que não pode haver comparação de valores, tá? Você tem que somar tudo que você gastou ali e jogar uma porcentagem em cima. Outra coisa, você, se você mora perto de uma floricultura, é uma coisa. Mas que nem eu que moro longe, o carro não é movido a água, né? Ele gasta, você gasta o teu tempo pra ir até no lugar, né? Pra ir comprar, pra ir buscar tuas plantas. Então, tudo isso você tem que ir somando. Tá? E daí você faz aquele valor X no teu arranjo. Outra coisa, que nem vocês podem fazer um grupinho também e fazer esse tipo de trabalho, sabia? Três, quatro pessoas, é mais gente pra postar na internet. É mais gente pra ajudar a vender. E por aí vai, né? Você tá vendendo, tá fazendo teu trabalho ali dentro da tua casa, não é mesmo? E tá ganhando teu dinheiro. Então, olha aqui, ó. Esse aqui também, ó. Esse aqui, olha que eu plantei. Gente, como é preferida essa cor de vaso aqui, ó. Cês tão vendo? Olha como o pessoal gosta desse, dessa cor, desse verde aqui. Esse aqui é o verde mediterrâneo. Ontem eu fiz entrega dessa cor. E ó, eu tenho bastante pedido dessa cor aqui. Então, gente, que nem hoje eu vim aqui falar pra vocês, mais valores, né? Mostrando os vidros, né? Mostrando valores aqui pra vocês. Ó, esse aqui, ó. Tá vendo esse vidro aqui, que é aquele cilindro que tem naqueles outros arranjos? Esse aqui, aqui na minha cidade, ele tá em torno de 80, 90 reais esse aqui, daí pra mais. Dependendo do lugar que tu compra, tu paga menos. E dependendo do lugar, tu paga mais. Então, não tem como, né, a gente somar o valor lá do outro lado do Brasil, né? Porque cada estado, às vezes, é um valor, né? Tem isso também. Tem gente que... E tem gente que explora, na verdade, também, né? Então, é... Por exemplo, assim, que nem na cidade... Quanto maior a cidade, mais perto é, às vezes, do fabricante. Mas, pela cidade ser grande, o valor das coisas é bem mais alto, né? E pra nós aqui, que estamos distante, né, dos fabricantes, das fábricas, dos lugares, que seria... Até assim, como que eu vou explicar pra vocês? De repente, poderia ser mais caro, por causa de frete, né? Pra chegar até aqui. E tem muita coisa aqui na minha região que é mais barato do que a cidade grande. Então, tem coisas que a gente não consegue entender, né? Esse aqui, ó... Deixa eu mostrar o valor dele aqui pra vocês, ó. Deixa eu ver se é esse aqui. Esse aqui eu acho que eu não mostrei ainda, né? Ó, esse aqui, olha que coisa mais bonita que ele é. Esse aqui é 45 reais. Então, 45 reais. Olha que lindo que fica, gente, com uma palmeirinha dessa aqui, ó. Gente, essa palmeira chamendória aqui é muito linda, né? Ela é linda, ela pode... Ela é um crescimento lento. O arranjo fica lindo nela ali por muito tempo. E depois a pessoa pode plantar ela no chão. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha que coisa mais linda do mundo. Esse Zantúrio Black aqui, gente, que eu consegui. Dá uma olhada que sonha isso aqui. Uma muda, um pé pequeno. Dá uma olhada o tanto de flor, gente. Olha... Ui! Olha isso daqui, ó. Olha o tanto de flor nessa planta aqui, ó. Então, é coisa mais linda do mundo pra fazer arranjo, né? Então, milagrosamente, ó... Que nem aqui sempre vem aquelas folhinhas amarelas, né? Que a gente tem que tirar. Então, milagrosamente, dessa vez eu achei bastante planta bonita, sabe? Ó, aquela palmeirinha chamedória... Dá uma olhada depois aqui, ó... De adulta. O tamanho... Depois que tu coloca ela no chão, aliás... Olha o tamanho que ela fica, gente. Estão vendo? Eu tinha um arranjinho daquele pequenininho ali. Olha ali, ó. É bem certinho. Quatro... Quatro palmeirinhas aqui atrás. Ela era um arranjinho daquele ali. Só que o arranjo... Assim, o cachepô onde ela tava... Ele era um cachepô de madeira. E ele apodreceu. E o que que eu fiz? Eu plantei as mudinhas aqui, ó. Eu sempre falava que eu queria um dia sentar nesse banco aqui, tomar café. E eu queria sentar aqui no meio dessas palmeiras, ó. Só que elas eram muito pequenininhas na época. E olha aqui, ó. Depois de anos, ó. Eu tô quase sentando já no meio das palmeiras, ó. Tem uns ali que tá mais alta. Era conforme o tamanho que era mudinha, né? Olha essa aqui que grandona, ó. Só pode que ela era muda maior, né? Então, que nem eu tava falando pra vocês. Tem várias plantas que vocês podem pôr em arranjo. Eu sei que tem lugares ali que eu vejo muito vídeo de planta, né? Que nem pra me explicar pra vocês. Eu tenho que assistir vídeos de plantas. Principalmente de pessoas que vai em gardens por aí. Assistam muito vocês que moram aí. São Paulo, Rio do Janeiro, Curitiba, cidade grande. Assistam esses vídeos pra vocês terem base dos valores. Porque aí você fica sabendo mais ou menos o valor que tá essas plantas pra fazer arranjos, né? Que é o quê? É o antúrio. Esse aqui. Esses aqui, ó. Essas plantinhas, tudo, né? As ameocuca, a espada de São Jorge. Que tudo isso aqui é planta de sombra, gente. Não adianta você fazer um arranjo, às vezes, com uma suculenta de sol dentro de um vidro. Então, você tem que controlar muito esse tipo de coisa, tá? Porque você vai colocar um vidro desse aqui, aonde no sol, com uma suculenta, ele vai até matar a planta. Porque você sabe que o vidro, ele esquenta muito no sol. Então, isso aqui é coisa de sombra, gente. Isso aqui é coisa linda, né? Pra você ter ali num aparador, numa mesa de centro. O mesmo numa mesa, assim, numa edícula, né? Grande. Assim que nem eu tenho aqui, numa mesa grande. Só que daí, numa mesa grande, você já vai fazer um arranjo grande, né? Que nem esses que eu tenho aqui. Então, tudo isso daí, gente, a pessoa também tem que controlar. Quando tu vai fazer um arranjo pra você, por exemplo, se tu tem lá um aparador. Tu não vai fazer um arranjo muito minúsculo, né? Tu vai ter que escolher o tamanho certinho do vidro pra aquele aparador, ó. Esse tamanho aqui, esse vidro cilindro aqui, ele é perfeito pra fazer um arranjo num aparador. E a zamiocuca é uma planta perfeita pra dentro de casa. Só que lugar que tem claridade. Não coloque uma planta lá num cantinho escuro que tu vai matar ela, tá? E depois que uma planta começa a definhar em lugar escuro, gente, a tendência dela é praticamente morrer. Porque é difícil, gente, depois que uma planta tá bem judiada, você às vezes conseguir recuperar ela igual ela era antes. Então, eu prefiro já cuidar a planta desde o começo do que depois eu tentar recuperar uma planta que tá morrendo, né? Eu vou mostrar ali pra vocês. Olha a minha beleza aqui, ó. Olha que coisa mais linda do mundo. Gente, qualquer dúvida, vocês vão me pedindo aí, tá? Agora sim, ó. O próximo vídeo agora eu vou mexer com terra. Só hoje não, tá? Hoje é domingo. Hoje eu vou me poupar mesmo pra mim não sair daí. Né? Tudo... Como é que diz? A gente cansa também, né? Mexer com terra. Hoje é domingo. Então, hoje eu preferi, assim, mostrar coisas que não sejam com terra pra vocês. Já mostrar o valor dos vídeos, né? Dos vidros, desculpa. Nossa, eu só tô com o vídeo na cabeça hoje. E olha aqui, ó. Esse paraíso verde que sonho. Que eu não me canso de mostrar ele pra vocês, tá? Aqui eu vim mostrar pra vocês onde que eu coloquei minhas plantas. Olha aqui onde que eu plantei essa aqui. E olha que coisa mais linda que ela ficou, gente. Nesse lugar, ó. A gente olhando ali da... Aqui da minha área, ó. Parece que o lugar foi feito pra ela, ó. Até combinou com essas outras aqui, ó. Que são quase da mesma cor dela, ó. Que coisa mais linda do mundo. Esse aqui, gente, é o falso açafrão. Ele... Eu tenho o açafrão com a flor branca. Esse aqui é com a flor rosa, né? E pensa no rosa lindo, viu? Esse aqui é aquela alpínia vermelha. Que é uma planta perfeita, né, gente? Eu gosto daquela alpínia branca também. Só que, infelizmente, essa eu não tenho ainda. Esse aqui, ó. Pode ver que ele é mais escuro com rosa, ó. Esse açafrão aqui. E eu já tinha visto ele na internet. E agora eu tive a oportunidade de ter ele aqui. Aqui é a minha alpínia. Minha mini alpínia, gente. Olha onde que eu plantei ela. Olha que coisa mais lindinha, ó. Aqui, com certeza, ela vai se destacar também, ó. Porque aqui no meu jardim, olha o tanto que tem aqui, gente. Guaimbê. Lá tem aquela mosteira ondulata que já passou do muro já faz tempo. Aqui, ó. Cheio de costela de adão. Tem essas alpínia aqui no meio. Aqui é uma... Eu falo que aqui é minha floresta particular, né? Só que aqui, nesse espaço, vocês podem ver que aqui ficou um buraco, ó. Eu tinha uma outra planta aqui, que ela morreu, né? Que era uma outra planta tropical. Inclusive, era um... Essa planta ali, a dracena, a pau d'água que fala. Aqui eu tinha aquele variegata uma vez. Só que ele acabou morrendo. E ficou esse buraco aqui no meio. Vocês estão vendo, né? Que ali tem um buraco. Aí eu comprei essa alpínia justamente pra preencher aqui. Tomara que ela preencha, né? Porque pelo jeito ela é pequenininha também, né? Vamos ver. De repente é porque a muda dela é pequena também. Mas olha que lindo que vai ficar ali se ela preencher esse espaço, ó. E se ela não preencher, eu compro outra planta e coloco ali também junto com ela. O bom da planta tropical é que quanto mais planta junto, mais bonito fica o jardim, sabe? Você coloca aquele monte de planta tropical junto, fica aquela cara de floresta. E quanto mais planta, mais bonito fica. Então, essa é a vantagem do jardim tropical, que eu amo demais, gente. São umas plantas, olha, que você coloca ali, não dá trabalho. Quanto mais planta coloca, mais lindo, mais cheio vai ficar o teu jardim. E olha a beleza disso daqui, a exuberância que dá um jardim tropical. Eu sou apaixonada por plantas tropicais, gente. Eu já cultivei tudo que tipo de planta, mas o que eu mais me adaptei foi com a tropical pela facilidade de cultivo, não dá trabalho, né? E sem falar com as mãos da gente, pode até ficar suja de terra, mas não tem espinho, né? Essa é a vantagem também. E, gente, quando eu cultivava cactos, meu Deus do céu, minhas mãos viviam cheias de espinho. E tem os cactos, eu não sei se vocês conhecem aí, quem cultiva suculenta, aquela orelha de Mickey. Gente do céu, é um espinho invisível aquilo lá, que você não enxerga. Eu vivia com as mãos detonadas, às vezes, daquela planta. Porque aquela lá, só de você passar perto dela, já voa o espinho em você, né? Então, e outros cactos que eu tinha, os cactos são assim, onde tem uma bolinha, tá cheio de espinho. Então, eu optei por plantas tropicais, que é mais fácil. Se adapta mais, aqui é o meu quintal. E muito, é de fácil o cultivo também, né? Não precisa ficar só replantando. Você planta ali, quanto mais tempo passa, mais linda fica. Porque a planta tropical é bonita, grande, né? Então, como é que diz? Hoje, eu não voltaria a outro tipo de cultivo de planta. Hoje em dia, eu jamais sairia da planta tropical. Porque, olha, você tem coisa mais linda do mundo, do que você chegar assim e ver, ó. Um matão desse. Isso que tem plantas ali, que vai crescer muito ainda, gente. Olha a minha dracena, aquela uma ali, eu esqueci o nome dela agora. Olha onde ela já tá. Plantei ela pequenininha. Outra coisa, o bom da planta tropical, é que o crescimento dela é rápido. Ela desenvolve rápido. Essa planta ali, essa dracena, eu comprei ela pequenininha, gente. E o quê? Esse jardim tropical meu aqui não tem dois anos. É, se tiver, eu acho que não tem dois anos. Algumas plantas, né? Tem umas ali que já tem. Mas, olha, a planta com dois anos, gente. Olha a altura que tá. Olha o tamanho que fica. Se não anima, gente, né? E a beleza, né, gente? Se você tem um cantinho ali do teu quintal e você coloca uma planta dessa aqui e já preenche, né? Aí você já vê a natureza ali, né? Então, essa é a vantagem da planta tropical. Eu gosto de todas, mas hoje a minha opção seria o jardim tropical, né? Justamente pela facilidade, ó. Aí aqui, ó, que nem alguém tá chegando agora aí no meu canal. Aliás, tem muita gente, né? Gente nova aí no canal. Aqui, ó, o ano passado, agora faz pouco tempo também, gente. Eu comecei outro jardim tropical aqui, tá? Então, esse aqui eu não terminei, gente. Esse aqui é bem novinho. Falta muita coisa. É, ali que nem eu falei pra vocês que vai ali o limitador de grama. Não coloquei porque tá muito seco, gente. Tem que pôr só no inverno. A gente não consegue fazer buraco aqui nessa terra agora, nessa época, de tão seco que tá. E não adianta chover. Choveu dali dois dias, tá a mesma coisa de novo. E aqui, ó, no meio desse jardim, eu quero pôr umas lajotas, fazer uns caminhos bonitos ainda, sabe? Então, eu tenho muito que trabalhar ainda nesse quintal aqui pra vocês assistirem. Tenho muito vaso pra fazer, muito arranjo pra fazer. E assim vamos, né? Vamos trabalhando junto, fazendo coisas bonitas junto. Vou dando ideia pra vocês. Vocês vão dando aí ideias pra mim. E vamos seguindo, não é mesmo? Deixa eu mostrar pra vocês aqui que coisa mais linda do mundo, ó. Vocês aí que às vezes... Eu já vi gente se enganar. E tem gente que fala que é filodendrored. Mas às vezes tem uns aí que não é, gente. O filodendrored mesmo é esse que nasce com a folha bem vermelha. Esse aqui, ela já não tá mais tão vermelha, porque faz dias já que ela nasceu. Mas o filodendrored mesmo, ele nasce com a folha bem vermelha, porque o nome já diz, né? Red é vermelho. E ele nasce com a folha bem vermelha e depois ela vai ficando marrom e depois ela vai ficando verde, ó. Esse aqui, ele já não tá mais vermelho, né? Mas olha aqui, ó. Já tá vindo mais folhas, ó. Quando essa aqui estiver bem vermelha, eu vou mostrar pra vocês. Ali tá nascendo outra. E pensa numa planta linda, ó. Ela quase nem cabe na foto também, ó. De tão linda que ela tá. Então, ó. Essa é a vantagem da planta tropical, né? Olha a exuberância da planta. Olha isso, ó. Olha esse lua clara aqui também, que lindo. O cingônio também, né? Uma planta tropical. Então, assim, ó. Você vive ali numa floresta, né? E não dá trabalho, ó. Você coloca uma planta tropical ali e ela fica. Isso que é o bom, né? Você não se mata, né? Fica toda hora mudando planta. Espinhando as mãos, né? E eu gosto do cacto, gente. Mas eu acho que por eu sofrer demais já, né? De ficar replantando cactos ali por muito tempo. Eu, assim, meio que peguei um trauma do espinho dele. Mas pra mim, olhar no jardim dos outros, assim, eu amo demais. E eu tenho alguns ainda, viu, gente? Eu tenho uns ali que eu gosto. Não vou tirar nunca. Só que ele tá lá no cantinho dele. Eu não mexo nele, sabe? Eu tenho bastante cactos até no meu lote. No meu lote aqui no meu quintal. É tão estranho falar lote, né? É quintal, viu, gente? É aquele sotaque bem paranaense, né? No meu lote. É no meu quintal, gente. Fica mais bonitinho. Ali, ó, que nem eu tenho cactos parafuso. Eu tenho aqueles cactos gigantes, né? Que tão lá, ó, que são enormes. Eles enchem de flor. Lá eu tenho rabo de macaco. Eu tenho muito cactos ainda. Porque eu tinha bastante, ó. Aqui eu tenho esse que é o tapete persa. Então, não é que eu não tenho. E não é que eu não goste, gente. Mas eu acho mais fácil cuidar esses tipos de planta aqui. E tem uns ali. Esses dias ainda eu comprei um cactos. Só que eu comprei ainda sem espinho, viu? Mas eles são lindos demais. Meu Deus, a flor dele. A delicadeza da flor dele. É isso que eu era viciada nele. Por causa da delicadeza da flor. Só que ele demora. Tem uns que demoram demais, né? Pra dar flor também, né? Eu tive uns que eu nunca via flor. Sabe? Então, muitos cactos também eu doei, né? Depois que eu comecei a ter planta tropical e muita sombra aqui. Eu percebi que eles iam morrer. Daí eu comecei a fazer doação de alguns cactos também, né? Antes que eles morressem. E eu, assim, eu sempre tive amigas que também gostavam de cactos, né? Então, eu fui obrigada a fazer uma doação. Mas hoje tem... Olha aqui, ó. Pra vocês verem, ó. O tanto que eu tinha. Olha o tamanho desse aqui, ó. Esse aqui é gigante, gente. Ele tá aqui nesse vaso desde pequenininho. Esse aqui também, ó. Ele tá bem grande, ó. Ali atrás. Mas então tá, minhas amigas. Eu vim aqui finalizar esse vídeo, tá? E agora o próximo vídeo, então, já é eu fazendo os vasos. Aí vocês vão me ver de novo, tá bom? E um ótimo domingo a todos aí. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. E aí, ó. Obrigado.